E para saber o que a polícia irá fazer para coibir ações desta natureza na região sul de Aracaju, eu estou falando com respeito àqueles vídeos que mostramos aqui no Cidade Alerta. O repórter Leonardo Barreto conversou com o comandante do 1º Batalhão, Hilário Santana. Põe na tela que eu quero ver. A sede do 1º Batalhão de Polícia Militar fica aqui no bairro Santa Maria. Ele é responsável pela cobertura policial de 15 bairros da região sul de Aracaju. E a população dessas localidades tem sentido bastante a ação de bandidos. Mas diante delas também está a polícia pronta para coibí-la. Eu vou falar agora com o comandante do policiamento nessa área, o coronel Hilário Santana, que vai trazer mais informações e falar para a gente como a polícia tem coibido a ação dos bandidos nessa área. Coronel, como é que tem sido feito o policiamento ostensivo nessa área? O trabalho é um trabalho contínuo, não só a área do 1º Batalhão, mas toda a área da polícia militar. E o nosso trabalho aqui é a intensificação do policiamento na rua. Abordagens, dando aquele apoio integrado com a comunidade, a comunidade confiando cada dia mais no trabalho da polícia militar. E aí é onde a gente está conseguindo esses resultados positivos. Nós mostramos um vídeo aí há pouco de um assalto registrado aqui no São Conrado. A polícia então já tem a identificação desses rapazes? Já sabe qual o perfil, qual as características? Com certeza. Temos sim, através dos informes, do trabalho investigativo por parte da Polícia, da Delegacia, Polícia Civil e o nosso grupo da Polícia Militar também, que está de outras unidades, que estão também fazendo esse trabalho, até porque os elementos ficam migrando, né? Quando vê que a polícia está intensificando nessa área, eles partem para outra área. Mas a gente não vai deixar de fazer esse trabalho. E aí, quanto mais eles pensam que não estão sendo acompanhados pela Polícia Militar, pode ter certeza, a qualquer momento eles vão ser pegos, e vão ser pegos e vão ser colocados atrás das grades. E se eles acharem que tem um outro resultado vindo, se dispor ou reagir contra a polícia, o resultado sempre é aquele que, infelizmente, a gente não quer que aconteça. A Polícia Militar identificou uma redução no índice de assaltos aqui na região sul. Essa redução é decorrente de um trabalho integrado entre a polícia e a comunidade? O que é que o senhor responsabiliza? Não, o que a gente tem avaliado, não só eu, mas os guerreiros que estão na rua também, é que a comunidade está passando a confiar mais no trabalho da nossa Polícia Militar, do trabalho do primeiro batalhão, e o resultado do destaque hoje foi a pedido da própria comunidade. Então, isso quer dizer que desconfia o nosso trabalho, com certeza, e confia não só no trabalho do trecho Coronel Hilário, mas sim de todos os policiais militares da nossa brilhosa Polícia Militar. Muito obrigado, Coronel. Então, é isso aí. Esses homens estão diariamente no trabalho ostensivo de combate ao crime na região sul de Aracaju. Do Santa Maria, Leonardo Barreto. Ok, Leonardo, abraçando a comunidade do Santa Maria, 17 de Mar, Suvaco da Gata, Paraíso do Sul, toda essa região. O nosso muito obrigado e obrigado pela audiência, tá bom? Não, não, não.